Elas agregam riqueza, fomentam a economia e atraem gente. No caso de Pouso Alegre, as indústrias são responsáveis pelo crescimento rápido da população. O que a gente tem de referência é o volume de indústrias que estão vindo, isso aí é marco. Outra coisa que eu sempre falo é que Pouso Alegre vive um triângulo da Bermuda, porque ela está aqui distante de Belo Horizonte, do Rio e de São Paulo. Então, se você observar, todas as empresas de logísticas têm uma base sua aqui em Pouso Alegre. Então, Pouso Alegre tem várias referências que canalizam ela como um grande centro. E, por isso, ela acaba atraindo uma demanda maior de população. E fora o mercado de trabalho, que as pessoas vêm aqui buscando uma melhoria. A forte atração de investimentos começou em 2010, quando a população de Pouso Alegre somava pouco mais de 130 mil habitantes. No ano seguinte, saltou para 132 mil, em 2012, 134 mil. Já em 2013, o pulo foi para 140 mil, 223 habitantes. No dia 1º de julho deste ano, quando a pesquisa foi feita, a população já somava 142 mil e 73 habitantes. Um aumento de 1,31% nos últimos 12 meses. Já o acumulado de 2010 chegou a 7,36%. Diversos indícios que nós temos na cidade, que nós temos mais de 150 mil habitantes. E, na verdade, o IBGE simplesmente estimou 140 mil e 73 habitantes. Quer dizer, bem abaixo daquilo que a gente entende que a cidade possui. Sem contar a população frutuante que existe aqui, né? Que gente da região inteira vem aqui para comprar, para divertir, para um tanto de coisa. Nos últimos 12 meses, Pouso Alegre cresceu mais que a maior cidade do sul de Minas. Poços de Caldas teve um aumento de 0,84%. E, segundo a estimativa, a diferença entre as duas cidades é de apenas 20 mil habitantes. Mas o crescimento real pode ser maior, já que a migração, em razão da atração de investimentos, não pode ser calculada até a próxima contagem, que vai acontecer em 2016, e a confirmação no censo oficial de 2020. Não temos como aferir a migração por efeitos estatísticos. Temos que ir só no levantamento de campo. Então, o IBGE estipulou e criou uma forma de calcular, um algoritmo estatístico, baseado ainda nas pesquisas do registro civil e na pesquisa da PNAD. E ele consegue fazer uma projeção em cima dos dois últimos censos, o quanto que esse município ou cresce ou decresce. O crescimento brusco gera receita para o município, mas, em contrapartida, causa prejuízos se a cidade não tiver planejamento e recursos para receber tanta gente. Isso sim impacta a cidade, porque você tem mais lixo, você tem mais trânsito, você tem mais buraco na rua, você tem mais um punhado de problemas que a cidade tem que resolver e não recebe recursos para esses problemas. A cidade vai se recriando, vai crescendo, vai tendo que dar resposta àquilo que é a demanda da população, é um negócio difícil. Até que os recursos das empresas que estão chegando e tudo mais tenham impacto na nossa receita. Aí, Pouso Alegre vai ter mais recursos para poder custear tudo isso.